Opa, eu tô aqui hoje fazendo 150 litros de cerveja ali, ó, vou mostrar pra vocês como é que é o meu moedor, tá? Ó, essa aqui é a minha panela. Aqui eu corrigi o pH da água, né? Tô jogando a água daqui pra cá agora, ó, passando na torneira elétrica ali, ó. Eu tô jogando aqui, ó, entendeu? Vou mostrar o meu moedor ali. Ó, aqui tem 4 litros de, 4 quilos de malte pilsen, aliás, 2 quilos de caramelo e 2 quilos de, 2 quilos de caramelo e 2 quilos de viena aqui dentro. Vamos ver quanto tempo ele vai levar pra moer, 4 quilos de malte. Vamos ver quanto tempo ele vai levar pra moer. Acabou. Acabou. Acabou.